O seu amor me curará aqui e agora essa atmosfera, esta dimensão de glória. Tua presença aqui, bendito e adorado Deus. Enche toda a terra com sua bondade. Vou mergulhar no oceano do Espírito e pelo sangue de Jesus vou acessar o toque da unção livre. Sendo trasladado de glória em glória.